Música Estamos de volta aqui com o nosso programa Som Local, aqui pela nossa TV comunitária, nossa TV Faropilha, nosso canal 14. Essa nossa TV comunitária abre abre, disponibiliza seu espaço essa oportunidade para você que é músico você que é artista, você que tem esse talento da arte musical para mostrar, mostrar o que você faz, mostrar a música que você tem, muitas vezes nós sabemos, aqui na cidade tem muitos músicos que ficam de forma anônima, mas que possuem muito talento e que muita gente não vê, apenas escuta agora a TV comunitária facilita proporciona esse momento para você apresentar o seu talento musical o programa Som Local é um programa destinado a todos que gostam da música você pode participar, você que é músico mas você também que está nos acompanhando fica contente, fica alegre porque a música proporciona tudo isso é um programa destinado a todas as pessoas basta querer basta gostar de música e na nossa vida nós sabemos que a música sempre tem lugar sempre tem espaço hoje o nosso programa Som Local aqui pelo canal 14 da nossa TV comunitária está apresentando um jovem talento um menino jovem talentoso que muitos irão ainda escutar muitos irão assistir e muitos irão falar desse Clayton e a sua gaita nós temos o Clayton que no primeiro bloco já anunciava que fazia uns 5 anos que ele está tocando gaita e agora com partitura e com muita técnica demonstrando muita técnica nesse estilo musical ele preparou mais outras músicas é isso? para nos abrilhantar nesse encontro? agora eu vou tocar uma vaneira São Francisco e Teraboa essa aí é do Bertuzzi também isso aí é uma música muito muito ouvida muito tocada e é uma música tão regional nossa que nos faz ainda brilhantar essa nossa região serrana essa região de cima da serra que nos abrilhantar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preparei algo diferente, eu vou tocar uma música clássica. Ah, você faz o clássico também? Uhum, é, estou iniciando. Iniciando o clássico? Aí vai pegar fogo no teclado, na baixaria também? Não, não. Não? Vamos ver então. Vamos acompanhar esse bônus extra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Esse é o programa, o som local. Olha quanto talento nós temos aqui escondidos na nossa cidade, mas que fazem da arte da música uma coisa bonita, uma coisa gostosa para ser assistida, para ser escutada, para ser vista. Que bom que nós temos aqui, na nossa TV comunitária, essa oportunidade de valorizar e incentivar muitos músicos da nossa cidade, nosso músico local, nosso artista local. Hoje o programa se torna muito mais especial, porque é um jovem talento mostrando muita categoria no seu instrumento, na sua gaita, na sua arte musical. Cleiton, estamos chegando no final do nosso programa, você gostaria de comentar alguma coisa, saudar alguém, algum abraço especial? Queria agradecer aos organizadores aí da TV Faropilha por me dar a oportunidade, queria mandar um abraço lá para os meus colegas, lá meus amigos. Da escola? O Lucas, o Guilherme, queria também mandar um abraço para o meu professor, queria mandar um abraço também para a minha família, minha avó também, que garanto que vai acompanhar esse programa. Eu fiquei na dúvida, qual professor? Professor de música? Professor de música, claro. E você pode revelar quem é esse professor de música? É você. É o Lauro, esse apresentador aqui, que fica muito contente em valorizar também e ver o seu trabalho desenvolvido por esses alunos que desempenham a arte da música. Aqui nós temos a verdadeira concepção daquela frase que diz que o discípulo já superou o mestre, e vai superar ainda mais a cada momento, porque o talento tem de só. Óbvio. Torcemos então por você, que você tenha muito sucesso ainda daqui pela frente, são 13 anos? São 13, quase 14. Imagina daqui a 13 anos agora, daqui para frente, né? Quanta coisa bonita você vai conseguir, quanta coisa bonita você vai alcançar. Nós queremos também, a partir disso, saudar a você que nos acompanhou, agradecer a sua sintonia, a sua audiência, porque você também faz o nosso programa ficar mais bonito. Com certeza, a nossa TV Farropelha, que está incentivando a música, a arte e o talento dos nossos artistas, considera você que está nos acompanhando e gosta do estilo da música, gosta da arte musical, desse talento todo, dessa alegria que não pode faltar na nossa vida. Muitas surpresas acontecerão ainda no nosso programa. Outras oportunidades teremos outros artistas, outros músicos, com outros estilos musicais. Nós tivemos hoje mais um gaiteiro, mais um gaiteiro que além de tocar a música gaúcha, nos abrilhantou com um estilo clássico. Nos próximos programas teremos gente, bandas, músicos, artistas, tocando sertanejo, tocando samba, tocando pagode, tocando músicas populares do nosso Brasil. Enfim, fica esse convite a você que é músico, entre em contato conosco aqui pelo e-mail tvfarropelha.tvfarropelha.com.br Mande sua sugestão, diga o que você queira, o que você quer participar do nosso programa, nós entraremos em contato com você. E você também, que está nos assistindo, de repente tem algum músico em casa, seu esposo, seu marido, seu filho, é agora a oportunidade, a TV 14, nossa TV comunitária, proporciona essa oportunidade de incentivo, de valorização e de apresentação dos músicos locais. Programa O Som Local, agradece a sua companhia e espera que nós estejamos juntos nos próximos encontros. Programa O Som Local, agradece a sua companhia e espera que nós estejamos juntos.